Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha da sombra líquida Glow Eyes da City Girls. Ela é uma sombra líquida, bem fácil, ela pode ser aplicada em cima de uma outra sombra ou então só ela nos seus olhos. Ela tem bastante brilho, então ela vai deixar um acabamento de brilho aí nos seus olhos. Eu acho que não tem nenhuma cor mate, não, não tem nenhuma cor mate, todas são brilhosas. Ela vem nessa embalagem que... Ai gente, é quadrado, eu achei que era um diamante, mas ela dá um efeito óptico aqui, que parece que tá quebrado aqui do lado, mas não tá. Eu acho que é uma embalagem até bonita, ela é meio chique assim, tem esse... coisa aqui meio jateado, sei lá, com uma textura chique, sabe? Sei lá, minha mãe costumava ter um anel dessa textura. Então ó, ela é bem bonitinha. Ela é tipo um gloss, um aplicador de gloss, então você, né, tem aqui a embalagem normal e aqui tem tipo um aplicadorzinho de gloss mesmo, que é desses maciozinhos com pelinhos. Ela vem em seis cores, então tem aqui do 1 ao 6 e ela custa 11 reais. A gente não achou informações sobre os ingredientes que eu contei nela, sobre quantos ml ela tem, se ela é vegana, quantos... Não sabemos nada disso, então se você souber, deixa aqui na caixinha de comentários pra gente. A fórmula, ela varia muito. São seis cores e das seis cores, algumas são mais ralinhas que outras, umas são mais grossinhas, umas cobrem mais, outras cobrem menos. E o acabamento de brilho também varia. Ela fica bem sequinha nos olhos e algumas das pessoas que testaram tiveram reações alérgicas a ela. Como a gente não sabe o que tem na fórmula, a gente não pode saber qual ingrediente que talvez tenha causado isso. Uma coisa que ela costuma causar sensibilidade logo assim que você passa, e aí se você deixar ela secar, a sensibilidade dá aquela melhorada. No meu olho, algumas cores arderam um pouquinho também, mas aí depois passou e ficou tudo bem. A pigmentação dela é intensa, mas é variável. Você pode ver aí na tela que algumas cores, elas são mais translúcidas do que outras. Enquanto algumas cores, elas cobrem super a sombra que tiver embaixo da sua pele, outras cores, elas precisam ser aplicadas em cima de uma base preta ou de uma base da cor da sombra que você quer passar. E algumas cores também retiraram a camada de baixo, então você tem que aplicar com batidinha, dando aquele super cuidado pra não retirar. A roxinha, que é a número dois, que foi a que eu mais usei, ela não tira a camada de baixo, ela fica muito bonita nos olhos. Quando você aplica ela, ela é bem molhadinha, fácil de esfumar, você consegue esfumar com um dedo ou com um pincel bem fofinho. E quando ela seca, ela fica seca e não sai. Mesmo quando você esfrega, ela tem uma duração muito, muito boa. No custo-benefício, eu vou dar três guarda-chuvinhos pra essa sombra. Por quê? Porque apesar de algumas serem muito bonitas, outras não são tão boas assim. E é ruim porque você não sabe qual que é bonita e qual que não é. E eu acho que, eu gosto de poder confiar que todas as sombras de uma paleta, elas têm a mesma pigmentação e todas ou não mancham ou todas mancham, sabe? E com essa sombra é meio que, ah, você nunca sabe o que você vai receber. Então dá pra vocês verem nos swatches que a gente fez mais ou menos quais pigmentam melhor do que outras. Mas também é questão de gosto. Vai ver você, né, gosta de uma coisa mais pigmentada ou menos pigmentada, então depende muito. A gente tirou pontinhos dela, primeiro por não ter os ingredientes. Então a gente não sabe o que tem nessa sombra, não sabe nem quantos ml tem e isso é uma coisa ruim. A outra coisa que a gente também tirou pontos é porque, às vezes, ela tira a camada de baixo da sombra. E é muito ruim quando isso acontece porque, às vezes, você tá toda maquiada, linda, demorou aqueles 72 horas pra fazer um esfumado preto, passa a sombra e aí caga tudo. E aí você não tem o que fazer, você tem que ou refazer tudo ou, enfim, é uma hora complicada. Então, por isso que ela perdeu pontinhos. Mas, nós temos que lembrar que ela custa 11 reais. E eu acho que de todas as sombras líquidas que a gente já testou, talvez seja a mais barata de todas. Então, se você tá pretendendo comprar ela, primeira coisa, faz um teste pra ver se ela vai te causar reação ou não, isso é muito importante. E também testa a cor que você quer usar já em cima de uma sombra. Então, se você tiver na loja, tem oportunidade na loja, já faz um swatch no braço de uma sombra em pó, passa a sombra líquida por cima e aí você vê qual que vai ser o efeito. Então, é isso. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra compra dessa sombra, se vocês gostaram. E se você quiser mais resenhas do canal de resenha, de algum produto específico, deixa aqui na caixinha de comentários. E se você já usou essa sombra, opinião positiva ou negativa, deixa aqui que é sempre bem-vindo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.